Olá pessoal, então conforme aí prometido, né, vou fazer um vídeo rapidinho mostrando como realizar aí a prova piagetiana. Eu vou mostrar uma prova, que é a prova de conservação de número, a forma de abordar aí a criança para que essa não seja induzida, né. Mas, vamos entender o seguinte, quando a gente fala em provas operatórias piagetianas, então o que é isso, gente? As provas operatórias piagetianas, elas são um recurso avaliativo que é utilizado nas práticas pedagógicas, em estudos clínicos que a gente faz, né, para investigar o que? O desenvolvimento cognitivo aí de uma criança, de acordo com a faixa etária que essa criança está, né. Mas, presta atenção, que enquanto professor e avaliador, eu posso induzir essa criança e tudo que a gente não quer é que a criança seja induzida. Então, o desafio, vocês têm que pesquisar, né, na internet aí, pelo menos quatro provas piagetianas. Então, você pesquisa, porque tem muitas, tá? Quando você entrar, você vai pesquisar. Mas, eu vou mostrar aqui uma forma de como você fazer para que seu aluno não seja induzido e você possa realmente avaliar se ele conserva ou não o número, se ele conserva ou não a massa, conserva ou não a capacidade, perímetro, área, enfim, tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a aplicação do teste? Bom, primeira coisa, o ambiente. A gente precisa estar num local onde as crianças não tenham acesso, né, contato com outras crianças, porque uma não pode ver a aplicação do teste da outra. Então, um local calmo, onde não tenha distração, onde esteja somente você. Se você for fazer esse teste na casa da criança, então, como vai ser? Os pais não podem estar perto, porque isso tira o foco da criança, tá bom? Então, assim, nós vamos fazer conservação de quantidades. Nós podemos ter fichas, moedas, tampinhas, mas elas têm que ter a mesma espessura, o mesmo tamanho, apenas a cor diferente, tá? Então, o que a gente faz? Primeira coisa, pergunta para a criança, olha, eu tenho um monte de fichinhas ou tampinhas ou, né, botões. Qual cor você quer? Então, a criança escolhe. Vamos supor que a criança escolheu azul. Então, olha, olha o que eu vou fazer com a minha, tá? Então, olha só. Aí, você organiza. Nunca pode-se ter menos que oito fichinhas, tá? Sempre, pelo menos, no mínimo, oito. Eu tô aqui, não, eu vou colocar oito aqui para vocês. Então, você faz a sua fila e aí você fala para a criança que ela faça uma fila igual a sua, com a mesma quantidade de tampinhas, de fichinhas. A palavra quantidade, ela é importante aqui, tá? Porque se você fala igual, de repente, a criança pode colocar esse passado e na cabecinha, se ela não conserva, tá igual. Então, você frisa que é quantidade. A criança que não conserva, ela vai colocando, ó, termo a termo. Então, ela coloca, ela pariu aqui as fichinhas. Aí, você pergunta, tá igual? Ela vai falar que sim, né? Que tá termo a termo. Nós temos a mesma quantidade? Há crianças que ainda vão fazer isso aqui, ó, tá? Vai contar, vai falar que tem. Quando você perguntar se tem a mesma quantidade e ela responder que sim, você vai falar assim, você tem certeza? Como você tem certeza? Ela vai olhar para você e vai falar assim, olha, porque tá juntinho, tá grudadinho. Ou se ela já conserva, vai falar, ué, porque eu já contei, você tem oito e eu também tenho oito, nós temos a mesma quantidade. Aí, você fala, ok, olha, olha o que eu vou fazer com a minha. Aí, você vai espaçar, tá? Aí, vem a pergunta, e agora, quem tem mais quantidade? A criança que conserva, ela vai falar assim, a mesma, a mesma coisa, você só afastou. Entretanto, a que não conserva, ela vai falar, você. Aí, vem a pergunta, eu, por que eu tenho mais? Ah, porque a sua fila tá grande, sua fila tá maior, tá comprida. Aí, você fala, você vai, então, contra-argumentar. Por que a minha fila, ela está mais longa, né? Você vai usar a palavra que a criança usou, mais comprida, maior. Isso quer dizer que eu tenho mais fichinhas que você? Ela vai falar que sim. Aí, você simplesmente, ok, então, olha o que eu vou fazer agora. Aí, você vai aglutinar aqui a sua, ó, vai deixar bem juntinho, vai falar, e agora? Aí, ela vai olhar para você e vai falar assim, agora sou eu. Por quê? Porque, aí ela vai falar, ah, porque agora você juntou, deixou pequenininho, né? Então, vem a contra-argumentação. Porque a minha está menorzinha que a sua, eu tenho menos quantidade de fichinhas que você? A criança que tá indecisa nessa relação de conservação, quando você começa a argumentar, por causa disso, eu tenho menos quantidade, ela vai começar, se ela tá na fase, né, assim, de mudança, ela vai, peraí, ela vai parar, vai analisar e vai falar, não, não, você não tirou. Ela se apropria, ela conserva. A que não está ainda pronta, ela vai falar assim, é, isso mesmo, o senhor tá juntinho, você tem menos. Então, você pede, aí você volta ao início, pergunta novamente agora. Agora, ela vai falar que estão iguais, porque, né, tá juntinho. E você agradece a participação, obrigada. A que conserva, toda vez, esse vai e vem, ela vai permanecer firme. A que tá intermediária, ela vai se apropriar. E a que não conserva, qual é o procedimento que nós faremos na escola? Eu faço as minhas anotações, eu anoto a resposta que a criança deu, deixo passar uma semana, volto e faço novamente o mesmo teste. Trabalhando em sala de aula de forma lúdica, construindo o número material dourado, fazendo apropriação, trabalhando com algoritmos, ela, na próxima, muito provavelmente, ela já vai ter a conservação de número quando você voltar o teste. Beleza? Então, ó, mãos à obra aí vocês, façam as pesquisas, analise, qualquer dúvida é só mandar perguntinha pra Prô, tá bom? Um abraço!